What you want you want? What you want you want? O novo meio de comunicação entre eu e vocês. Agora temos uma caixa postal, galera. Muitos de vocês estavam perguntando, Tiger, como que eu faço para mandar alguma coisa para você? Agora sim, deu tudo certo. Por isso que infelizmente hoje de manhã não teve vídeo. Eu estava aí atrás para ver como que a gente podia fazer uma caixa postal. E está tudo certo. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição. Se você quiser me mandar qualquer coisa, vamos ter esse meio de comunicação magnífico. E bom, o segundo que é realmente uma coisa muito importante em relação ao mundo, o Pokémon GO barra Ingress que acabou de ser anunciado pela Niantic e eu acho que é muito importante falar para vocês. Bom, eu comentei uns vídeos atrás em relação a que essa Niantic ia fazer a abertura dos scanners para solicitar portais. Pois é, ela fez isso. Até então, Brasil e Coreia poderiam fazer a solicitação de portais a partir do level 8. Vocês já sabem disso. Só que agora o mundo inteiro está participando disso. Então, qualquer lugar do mundo que pode jogar Ingress, você pode sim fazer a solicitação de portal. Porém, temos uma surpresa não tão boa. A Niantic modificou o level. Não é mais level 8. Infelizmente, não é para baixo. É para cima o level mínimo agora para você mandar portais. O level é level 11. Pois é. Se você é level 8, não pode mais, infelizmente, mandar solicitações de portais. Você vai ter que pegar level 11 e aí sim você vai poder enviar portais novamente. A notícia boa, se pode se dizer como boa, é que se você mandou portais até hoje, eles vão ser sim analisados pelos agentes levels mais altos. Pois é, galera. O bom é que o mundo inteiro agora pode fazer a solicitação de portal. O ruim é que é level 11. E para chegar no level 11 é difícil. Não é fácil. Level 8 é bem mais fácil. Level 11 vai demorar. Eu estou jogando em torno de quase um mês. E estou chegando no level 9. Bom, vamos ver se a Niantic continua isso. Se de repente o Brasil pode ter algum tipo de exclusividade. Ser um level mais baixo. Porque realmente aqui não tem tanto portal. Bom, galera. Esse vídeo é mais para fazer um comunicado com vocês. É bem rapidinho. Ele vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se puder deixar aquele tapa no like. Ajuda muito mesmo. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do Tiger. E fui!